Há vários casos em Portugal, há grandes poetas portugueses que fizeram isso. O professor Alexandre O'Neill, por exemplo, é um caso. O Mário dos Santos, o Sr. Batista Bastos. Há várias pessoas aqui em Portugal e no estrangeiro. O Salmo de Ratos também fez publicidade antes de começar a escrever. Portanto, mas isso são coisas que acontecem. Para fazer publicidade, há sempre uma pessoa que se chama copy, não é? Para precisar saber escrever um bocadinho. Portanto, é natural que uma pessoa que saiba escrever também tenha facilidade de fazer publicidade. Mas é só isso, mas não há nenhuma ligação essencial entre a publicidade e a literatura. De maneira nenhuma, não tem nada a ver com a outra. Um escritor, se tem características desta versão, sente-se bem na publicidade, tendo em conta que nenhum escritor, ou praticamente nenhum escritor, que talvez o caso do Saramaghi, mais uma vez, não pode viver daquilo que produz em termos literários. Mas, eu penso que para um poeta, especificamente, aquilo que na publicidade é semelhante à poesia, é um grande poder de síntese. O Camões? Eu acho muito mais disponível para ir para o espaço, para fazer coisas absolutamente indústrias. Uma das coisas que mais me fascina no Camões é como é que uma pessoa, na altura, em que as viagens eram tão difíceis e morosas, não é? Como é que aquele homem andou tanto, tanto, tanto quilómetro? A gente vê-lo no Norte da África, depois vê-lo no Oriente, aí Macau. Está naufragado em Moçambique, com um tumulto de amores à mistura. E isso são mesmo dados biográficos, quer dizer, que se sabem, não é? Entre a riqueza e a pobreza, quer dizer, uma intensidade de vida que eu fico admiradíssimo, não é? Eu penso que se eu vivesse hoje, não sei, é difícil imaginar como é que seria. Mas, de facto, seria uma pessoa, de facto, muito, muito tranquila. E seria o mesmo poeta, não é? Uma escrevaria da mesma maneira, mas depois ia estar ali lá todas. Eu acho que podia ser perfeitamente publicitário. Eu penso que se a pessoa, que na minha opinião, teve uma estrutura muito semelhante ao do Camões, foi publicitário e gostou de ser publicitário. O Camões também poderia ter sido, e por aquilo que eu sei, que eu conheço dele e que posso adivinhar, acho que o Dino Autemunicidade era bem melhor do que eu.